A República Moçambique se apoiou o Timor-Leste e a área de formação na capacitação língua portuguesa. A razão por que eu vim aqui é exatamente para promover as relações de amizade e irmandade entre Moçambique e Timor-Leste. Durante o encontro que eu tive com a Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, discutimos alguns assuntos que poderão ser áreas de cooperação entre os dois países, nomeadamente na área de formação e capacitação de quadros, onde Moçambique tem alguma experiência, tem alguma capacidade que pode ajudar o governo de Timor a formar os seus quadros. Falamos também de áreas de interesse comum, como a área de hidrocarbonetos. Como sabem, Moçambique é um país produtor de gás natural. A Timor-Leste também é um país produtor de gás natural. E há muita colaboração que nós poderemos fazer nesta área dos hidrocarbonetos. Outra área que nós tivemos a trocar impressões tem a ver com a questão da formação de professores de português, que é um dos grandes desafios que Timor enfrenta hoje, de massificar o ensino da língua portuguesa. E nós, Moçambique, estaríamos também na disposição de trabalhar com o governo de Timor para a formação dos professores de português. E agora, nós vamos ao encontro com o embaixador extraordinário no pleno e potenciário República Islâmica Irã, no Timor-Leste, embaixador Egípcio, no embaixador Itália, embaixador Hirakne, residente de Jakarta, Indonésia, Agustinio da Costa, Marito da Costa, Xiamen.